Eita que eu vou levar meu cabritinho lá pra cruzar lá com as cabritas lá do Terio. Vamos lá, patrama Dorantina, vai lá pra cruzar bichão, bora lá agora. Eita, mas tá pesado, eu acho que eu vou ali primeiro na casa da Santinha ali, tô sabendo que ela tá namorando com o patrão. Vou lá depois, fica aí bichão, já já vou tirar pra te cruzar, fica aí, bora. Aqui que é a casa da Santinha, meu patrão também, é doido né, casa top, ó. E eu tenho até piscina na casa, mano. É, eu até doido, eu queria morar no casarão desse aqui, ó. Eu já li falar com o Santinha ali, olha que ela tá me chamando. Eita, é doido né, porque eu vou morar no lugar desse. Eita, eu vim falar com a Santinha aqui, a casa que te quer dela aqui. E Santinha, que é a casa do meu filho, você vem entrando sem pedir permissão? Pois é, pois ela é casada com seu filho. Pois é, mas aí, qual é a liberdade que ela lhe deu pra você entrar aqui de uma vez, sim? Eita, não pode não, pode entrar. Pode não, pode não. Sai, 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 bora, 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 tá aqui, eu não quero ninguém de fora aqui. Eita, é doido que é muito bravo, deixa eu nem enviar a Santinha, hehehe, eu vou já ir pro garapé ali tomar um banho daqui a pouco. Mas primeiro, acho que eu vou dar uma dentada aqui, eu acho que tu é com sono, hehehe, eu vou dentar bem aqui, hehehe. Ei, tio, tio, você não fica aqui, rapaz, nem se mata, né? Ré, faz porta, rapaz. Você tá me acordando, tu tá doido, eu tava dormindo, rapaz. É a lagoa bem aí, é? É sim, subiu ali e desceu a lagoa, senhor. Rapaz, eu tô atrás da Santinha, acredita? Rapaz, a Santinha eu conheço, ó. Conhece ela? Eu vi ela, ela tá lá. Ela tá lá? Tá sim, eu vou lá agora. Eu vou lá agora com ela lá. Então vai lá, que ela tá lá. Olha quem veio ali, né, ela ali? Ui, rapaz, é mesmo, ó. Ela vem. eu vou lá com ela. Tchau tchau. Lá vem ela. Ai Tião, que me assusta. Eu tava escondido ali, eu te vi de longe ali, eu quis te dar um susto. Mas foi onde tu tava, aí tão bonita arrumadinha. Ai Tião, eu tava aqui pra lagoa, aqui andando de buggy aqui em Fortaleza, esses carros barulhentos aí. Eu sei o que é. Quando você tava andando de buggy, eu tava andando na era de bode. Fazendo o que? Mas com ele aqui no meu ombro. Eu andei dois quilômetros e meio pra dentro pra voltar a gente pra cruzar, né? Acho que uns 25 quilômetros. É Tião? É porque você não deixa ele mesmo fazer skate em carro? Acho que as cabritas não vão gostar dele mesmo fazendo, né? Elas querem cruzar é com os bode, né? Com ele. Ai Tião, você é tão burro, Tião. Vê Santinha, tu acredita que os bode cruzam quatro vezes por dia? É, isso é muito bom. É bonito ver aquilo lá. Quatro vezes por dia? Ai Tião, bem que meu namorado podia ser assim, né? É, mas você não ia gostar não, porque elas cruzam quatro vezes, mas uma bode cada vez, entendeu? Uma com cada bode? É. Ah não Tião, eu não ia gostar mesmo disso não. Mas é tão bonito aquilo lá. Você acredita que eu queria estar no lugar deles lá? É, ia ser bacana, né? Não. Ia sim ser bacana eu estar no lugar deles lá, cruzando. Ai você acha bonito aquilo lá? É, muito bonito. Você não acha não, hein? Eu não, Tião. Tião, você queria estar no lugar deles. Muito. E Tião, e por que você não faz uma coisa? Que? Tem uma ideia, Tião. Fala aí. Eu tô gostando sem ideia. Tá gostando, Tião? Tu queria estar no lugar daí, cruzando. É, Tião. Tião, sabe o que você faz? Em vez de você levar o bodinho macho pra cruzar com a fêmea, vai você mesmo atrás das cabretinhas, Tião. É, não queria falar deles não, sua louca. Ai Tião. é louca igual aquela tua sogra lá, cara de doida lá. Respeita. Não quero mais chapéu, vou buscar o meu de palha. Tião, me espera, Tião. Eu vou pro Maranhão contigo. Tião, me espera, Tião.